E aí galera, mais um passinho aqui na ML né, hoje eu tô um pouco feliz, nem vocês viram já chegou a estampa, será que o sogrão não bebe hein, tá pego? Aí galera, comprei hoje aqui, comprei lá em Mossoró, igual a motopeça, cabeça da 160 e eu não queria pintar porque faltava isso aqui Aí agora eu já tenho o paralama, novo também, pra gente pintar, novo, essas peças novas aqui, novas, só o tanque não é novo A gente já tava aparelhado, dado o prime, maçado, tava tudo ok, mas eu vou dar mais um primezinho hoje Sim galera, aí aqui eu vou fazer a pintura, mas se ficar ruim, não tem problema, que eu tô fazendo pra mim mesmo Se a qualidade não ficar tão boa, não tem problema também, porque eu não sou pintor, eu gosto de, sou buliçoso, famoso buliçoso Vou fazer minhas coisas aqui, se ficar bom, primeiro, se não ficar, tem nada não, é meu aqui, vai dar certo e acabou É, vou dar um, dar umas dicas não, compartilhar com vocês o pouco que eu aprendi na pintura E vou dizer a vocês aqui, vocês, qualquer coisa, deixa nos comentários aí, sobre a tinta, sobre esse processo que eu tô fazendo Se é errado, se é certo, se tem algum pintor assistindo aí e quiser dar alguma dica, não tem problema, eu aceito Dicas construtivas aí, a gente recebe de braços abertos Agora a dica fuleira aí, nós nem olha, não é não Jadson? É o sério, descalço E agora vamos achar, dá o prime aqui em tudinho, Jadson disse que quer dar o prime em umas peças dessas também Você pinta com roupinha? Olha, tá vendo? Vocês respondem nos comentários aí, Jadson, Jadson e Elva, se liga Aí galera, essa é a tapazinha aqui, ó Talvez, se tiver algum pintor que diga que não precisa, eu não sei Mas, eu aprendi mais ou menos assim, né? Aí tá ligado, né? A gente dá uma lixada pra pegar uma tinta melhor Uma lixinha, deixa eu ver Essa é uma 320, mas é usada Só pra aderir melhor aqui a tinta, o prime, seja lá o que for Pra não ficar lisinho de tudo, galera Só pra ficar mais mil graus Pra pegar o prime mais decente Vai Aí tem umas manas Doida Homem é bom, homem é bom Já foi isso aí Queimou, não doido Tá com solvente aqui, deu errado Ele viu tudo melado Vou limpar com solvente, meu amigo Os braços tá tudo bem Todas as peças tá dado o prime A gente deu um prime bem fininho Como as peças eram novas, só pra dar um Aí agora, galera, o próximo passo A gente vai pegar um Deixar secar um pouco mais E pegar uma lixazinha 1200 E dar um talentozinho aqui nelas Pra deixar daquele preço Pra receber a base da tinta E é nóis Se tiver algum Pintor aí Tiver achando que as dicas Tá erradas Deixa num comentário aí pra galera E se tiver errada Porque eu não sei E tô aprendendo aqui, galera É nóis Aí, galera Jadson já cresceu, ué Tá bem grande, Jadson Ele tá fazendo a parte Do lixamento, né Ele fica com vergonha Ele tá sabendo mais não, galera Só porque ele tá saindo A filmagem Vamos ver se é essa, viu Ele trabalha aí, viu Aí aqui, galera Tudo lixadinho já Tá, lixada não Só um Só pra dar uma igualada No sistema Sistemográfico Se essa pintura Vai dar boa, não Vamos doido Cuida, cuida aí, galera Vamos desenrolar aqui, ó Olha Aqui é o veneno do cururu, viu Olha como é que já tá Essa daqui, ó Aí que tá certo E as outras peças Nós mostramos já Olha lá o que vocês têm Tá pegando Essa mesmo Tadinho Aí é pinteiro É pintor Envelopador E motovlog Pintoshibata Original Tá que nem ator Foi chamado pra trabalhar Em motoró Tá bom Aí eu chamava Cunhado folgado Só não liga Só não liga Aí, menino Aí, essa Tampe esse buraco aí Da Petrobras Qual? Aqui Aí, aí Meu amigo Vai dar certo Teste celular Negócio vai dar bom Vamos artista Aí, galera As peças Tá tudo prontas Prontas aqui Na base A base Dessa tinta Original Ela é Avermelhada Mas eu optei Por essa Prateada mesmo, galera Ou prato equipe Bota pro pé aí Ei, ei, ei Ah Isso aí Acabou Aí, galera Tá tudo prontinho Aqui as peças Já foi dada A base prata E a original Pra antes Vai ter gente Que diz Não, o vermelho candy É pra ser A base vermelha Que é um Prata avermelhada Mas eu quisesse Pra ele ficar Um pouquinho mais claro Já tá todinho aí Ó O tanque também Tá na brase Na brase Na base Prata Corre, Marco Na brase Já tá todo aqui Ó Na base Tudo prata Eu optei por isso Aqui, galera Porque essa Basezinha prata Vai deixar Um vermelhozinho Mais claro E a base dela Original Fica Um vermelho Mais escuro Aí aqui Os caras começaram Aqui também No celular Vão dar Aqui A Ezequiel de Jato Havaian, né Aí dá Uma mãozinha De um vermelho Agora, né Cuida Olha aí, mano Cuida 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 Vai diferença Fala 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 É, ué Ainda tem Estrutura, né Porque Não, ele só quer Ser, não é Ninguém, não Cuida Menino Esse é um Davo Pintor O que? O que? Chá, aqui que você também Ah, se é Presque Ainda tem a outra Ainda tem a outra Show Cuida, galera Aqui é só Sem o verniz Só de um acabamento As pecinhas ficaram prontas Falta só o verniz agora Já tem brilho a peste Mas falta o verniz aqui, galera Tá tudo prontinho Só o queijo de verdade Olha aí Já prontar tudo aqui Pra meter o verniz Aí, galera Vou fazer agora A aplicação do verniz Aqui tá sem o verniz Só a tinta mesmo Segura aí, Freud Dá tanto tampar o fone Bagacinho, né Porque a gente não tem estufa Vamos lá 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 E aí galera, agora a gente tá na fase do verniz, eu e meu cunhado, só lembrando galera, que a gente não é pintor, a gente é aquele famoso buliçoso, não é isso? Aí a gente tá aprendendo nelas mesmo, que é pra chamar o brilho que já tá. Foi só a primeira mão de verniz, vamos para a segunda agora e mostrar o resultado a vocês, tá? Pega. Aí o brilho do bicho. Meu patrão. Não, ficou bom não, uma molesta. Olha só. É o vermelho candy. Aí pessoal, finalmente ficou pronto. Saca só o vermelho. Invernizado aí, de verdade. Kitzinho ficou todo pronto, completinho. Não sei se dá pra pegar o brilho direito, galera. Esse vermelho candy. O brilho é bonito, bonito de verdade, galera. Olha o tanque aí. Só lembrando que foi pintado por mim e por meu cunhado. Olha o espelho. Nenhum dos dois sabe pintar, só inventa. É isso aí o resultado, galera. O kitzinho ficou pronto, agora vamos bolar umas faixas pra ela. Eu tô pensando aí, tem uma faixa, eu não vou botar da 86. Mas deixa aí nos comentários aí, quem gosta de ML, qual é a faixa que vocês mais gostam pra AML. Vai ser a faixa da ML, só que não vai ser o modelo original dela. O modelo original dela, 86 é assim, ó. Um negócio arrodeando assim. Aí esse eu não quero. Aí eu vou fazer outras faixas pra ela. Eu queria que vocês dissessem aí nos comentários pra ver se algum de vocês adivinha. E é nóis, galera. Só lembrando que tá rolando um sorteio lá no meu Instagram. Primeiro link aí embaixo, aí na descrição, é um capacete. Vou deixar essa foto aí pra vocês derem uma olhadinha. Pronto, a foto é essa daí, galera. Você vai ganhar um capacete, camisa, chaveiro e um adesivo. Kitzinho Pedrinho MV. E é isso aí. A AML tá aqui, só aguardando. Não sei porquê, eu tô doido pra ver a AML com retrovisorzinho de BM. Mas tá bem pertinho, galera. Essa parte tá pronta. Vou levar pro meu parceiro DJ. DJ desenrolar a instalação dela. E as pecinhas tá tudo prontas. E aguardem aí que essa semana aí vai ter mais vídeo dela. E é nóis, galera. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreve. Vem muita novidade aí pela frente. Novidade sobre a XT, a AML e a Pop. E é nóis, galera. Fica com Deus. Fui!